Apresentamos o Shock Mount MY420. A escolha perfeita para microfinação sem vibração. O MY420 é ideal para o palco ou estúdio. Indicado para a maioria dos microfones condensadores tipo caneta, para microfones condensadores ou dinâmicos de mão, ou ainda microfones de fita de formato cilíndrico. Esse é o Shock Mount MY420 da OnStage. A CIDADE NO BRASIL